O Trump sobreviveu ao atentado, onde a bala passou de raspão. E a gente teve o caso também que o Biden desistiu. O Biden acabou desistindo. E a gente sabe que o Trump é pró criptomoedas. Você acha que agora o Trump vai ter 100% de chance de ganhar? E ele ganhando, você acha que isso vai se estupender exatamente nesse momento, nessa semana, nesses últimos 10 dias agora? A partir de agora vai começar, finalmente, a maior pernada de alta de todas. Como é que você acha que o Trump poderá mudar a questão de implementação, de mercado? Eu falo isso porque, cara, eu vi agora um braço direito do Trump. Ele falou que o Trump vai fazer alguma coisa lá com criptomoedas, que poderá botar o Bitcoin como reserva dos Estados Unidos. Isso poderá ser o estupim para outros governos fazerem isso também. Como é que se você está pensando nessa questão agora da alta do mercado, com a vitória do Trump, você acha que vai começar agora a pernada de alta principal? Ou vai ficar mais dentro dessa lateralidade que já dura vários meses aí? É, a gente está há bastante tempo lateralizado, né? Muito. Cara, assim, os analistas... Eu não sou analista geopolítico, ok? Mas a gente assiste muitos canais de geopolítica, acompanho muitas pessoas desse ramo para me interar do assunto. E eu não vou falar por mim, mas eu posso falar por eles e pela leitura que eu fiz acompanhando esses produtores de conteúdo é que a vitória do Trump já era tida como, assim, praticamente certa desde antes do atentado. E o atentado só ratificou ainda mais a percepção de que a força, né, de grande possibilidade de vitória era do Trump. Depois do atentado, o que fica, tipo, 99% de chance do Trump levar. E, é claro, o Trump diz que é pró-cripto. Mas, cara, se você vê o discurso do Trump, é assim, nós vamos melhorar o ensino, nós vamos reduzir os impostos, nós vamos acabar com a dificuldade, com o sofrimento, com a pobreza, a gente vai curar o câncer, a gente vai... Cara, a gente... Assim, é um show de promessas. O cara simplesmente fala, e como todo, hoje, estadista, que não tem mais como fugir de uma linha populista, você simplesmente não tem projeto, você tem promessas. É uma chuva de promessas. Então, quando a gente fala assim, o Trump é pró-cripto, ele vai ganhar. Isso quer dizer o quê? Que ele vai, por exemplo, trabalhar pela desregularização ou por uma regulação mais amigável em cripto? Isso quer dizer que quando ele for trocar o Powell, que é o presidente do Fed, ele vai trocar o Powell por um presidente mais disposto a aliviar a economia e baixar os juros ou injetar dinheiro na economia? Porque, na prática, o que cripto precisa para prosperar é de duas coisas. Primeiro, é acesso regulatório. Para o dinheiro institucional, que é a grande grana de cripto, entrar em cripto, ela nunca vai entrar fora da lei. E se a lei não é clara, esse dinheiro não entra. Então, enquanto a gente tem um governo, que é um governo Biden, a gente tem um Gary Gensler na SEC, que são anti-cripto, eles vão criar entraves e esse dinheiro não vai se expor a esse mercado porque o risco é muito grande. Então, primeira coisa, se quando o Trump montar, caso ele ganhe e montar a máquina, essa máquina facilitar a regulação para empreendimentos em cripto prosperarem em solo norte-americano e o dinheiro institucional norte-americano sentir confiança para aportar, e não é só comprar Bitcoin, é investir em empresas de cripto, investir em iniciativas relacionadas à blockchain, isso pode ser muito bom para o nosso mercado. E a outra via é a via da política monetária. Nós estamos vivendo numa era de combate à inflação. O ciclo de 2021, cara, foi um ciclo pós-pandemia com juros zero e 5,5 trilhões de dólares injetados na economia em decorrer de um ano e meio. Como o mercado é refém disso, né, cara? Não tem como fugir. Não tem, virou a nossa droga. Nós hoje somos... Eu digo o Bitcoin, Pedro. Não, não é só o Bitcoin, a Bolsa. A Bolsa, a renda variável, assim, a nossa maneira de enxergar investimento hoje é a seguinte, se há liquidez, nós tomamos risco. Se não há liquidez, nós não tomamos risco. Então, quando os Estados Unidos, para combater a inflação, sobe a taxa de juros, do nada os títulos de tesouro se tornam atrativos, porque eles estão pagando, assim, para que eu vou arriscar meu dinheiro se eu consigo mais de 5% investindo na impressora do governo? Porque comprar título da dívida dos Estados Unidos é comprar um lote da inflação da impressora. É basicamente isso. Você está pré-alocando a sua parte na expansão da base monetária pela expansão da dívida. Você está comprando o seu pedaço daquela expansão financeira. E isso se torna mais atrativo do que você investir, empreender, criar uma nova empresa, contratar mão de obra, produzir, pesquisar. Então, quando a gente fala de trazer dinheiro para o risco, e trazer dinheiro para o risco é trazer dinheiro para a renda variável, pode ser trazer dinheiro para a cripto, a gente precisa de um alívio monetário. A gente tem que cortar a taxa de juros. Agora, isso que vai acontecer, então, o Trump ser eleito é sinônimo de que vai ter corte na taxa de juros. Nós estamos precificando um corte na taxa de juros agora, para setembro, já. Pode ser que ocorra. Já foi adiado algumas vezes. Já foi adiado. A gente era para janeiro, na verdade. Se você pega a tabelinha lá do FONC, as estimativas do mercado, o mercado esperava corte em janeiro, não veio, esperava corte em março, não veio, depois em maio, junho, não veio. E a gente está nessa esperando e não vem. Então, o Trump ganhar, cara, agora é muito mais uma coisa tipo a meme coin do Trump vai subir, o Biden desistiu. O Biden caiu. É, a meme coin do Biden caiu quando ele desistiu, a meme coin da Kamala e da Clinton. Esse é um problema de investimento em meme coin. Está sempre preso, está sempre refém de alguma narrativa. É narrativa. Então, isso aconteceu. Ou é o Elon Musk, ou é o Biden, ou é o Lula, ou é a S.L.L. Kennedy. Assim, é claro que a tendência é que se o Trump seja eleito, que a mentalidade dele e a maneira como ele vai influenciar e conduzir as coisas é para uma tendência de aliviar a economia, estimular a economia e, claro, na tendência de melhorar essa regulação para a cripto. Agora, o quanto disso é promessa ou é simplesmente campanha, o quanto disso vai se traduzir em políticas reais é o que vai dizer muito sobre o nosso futuro. Eu não acho que só porque ele vai ser eleito agora é alta infinita, agora é lua. Depende do que ele vai fazer e o que ele vai fazer a gente vai ter que esperar para ver. Por enquanto, está mais promessas de político, mas na prática a gente não sabe o que vai acontecer.